Shots, digital Outfit Chama seus colegas pra brincar de bola tcheco Chama seus colegas pra brincar de bola tcheco Sentou, ficou, charrou, gostou Sentou, ficou, charrou, gostou Olha que eu falo paz no aviança beca Olha que eu falo paz no aviança beca Taca a sacoalha 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 Tenta na bola, então se posiciona Vai se prepara pro Toma Anderson pra cá Anica dela faz o movimento E ela joga o movimento É DJ País Amém.